O Instituto Trata Brasil divulgou um novo ranking do saneamento básico, o que mostra a situação dos serviços de água e esgoto nas 100 maiores cidades brasileiras. E mais uma vez, Joinville ficou entre as piores, caiu 8 posições. Além da cobertura insuficiente na rede de esgoto, a quantidade de água desperdiçada por conta de vazamentos e ligações clandestina é absurda. E quase a metade de tudo que é produzido nas estações de tratamento. Mas a Companhia Águas de Joinville diz que até 2022 vai mudar esses dados. É a cidade das flores, mas por trás delas, outro cenário revela que ainda falta avançar muito. A chuva também enche, chega em cheio. Ali perto de casa também. A saúde é a principal, né? E essa é uma preocupação de todos os moradores. E não é por menos. As péssimas condições de saneamento em muitos bairros, como Morro do Meio e Vila Nova, colocam em risco até a vida de quem mora próximo. É muito mau cheiro, né? A noite, assim, durante o dia mesmo. E a gente tem criança também aqui, meus netinhos vêm em casa, e de repente aparece sempre, tá aparecendo os bichos de pensamento, né? Principalmente cobra. Segundo o levantamento do Instituto Trata Brasil, Joinville foi na contramão da evolução dos serviços de água e esgoto. Tem apenas 33% de cobertura da rede de esgoto. Entre as 50 cidades mais bem colocadas no estudo, esse índice é de 70%. O município caiu da posição de número 73 para 81 no ranking das 100 maiores cidades brasileiras pesquisadas pelo Instituto. A Companhia Águas de Joinville diz que até 2022 vai investir mais de 500 milhões de reais em obras de saneamento e que, no momento, a Zona Sul tem recebido melhorias no setor. A gente está investindo fortemente no avanço, tanto da coleta quanto do tratamento. Estamos em obras hoje com a Estação de Tratamento de Esgoto do Jarivatuba. São 90 milhões de investimento. Temos também todo o avanço da Bacia 8 e 9, que é a Zona Sul, que representa 10% de coleta de esgoto. Temos também, estamos em fase de licenciamento ambiental de toda a parte do Vila Nova e do Jardim Paraíso, Vila Cubatão. Então, assim, Joinville está, Boa Vista também, estamos implantando a rede de esgoto a partir desse ano. Então, Joinville está investindo fortemente para que até 2022 a gente chegue a ir num percentual acima de 50% do nosso sistema de coleta e tratamento de esgoto. Esse resultado ruim também está diretamente relacionado ao desperdício de água. Joinville perde cerca de 500 litros por dia, o que representa 47% da produção, bem acima da média nacional, que é de 37%. A companhia conserta em média 30 vazamentos visíveis por dia e está intensificando muito a busca pelos vazamentos não visíveis, que são aqueles que estão embaixo da terra e que a gente está perdendo água e não está vendo. Então, existe uma equipe de técnicos que à noite ficam fazendo escutas com geofones para detectar esses vazamentos não visíveis. A gente conserta em média 100 vazamentos não visíveis por mês. Estamos fazendo troca de tubulações antigas. No ano passado, substituímos 40 quilômetros de rede por tubulações da mais nova tecnologia. E também temos todo o trabalho de combate às fraudes, aos famosos gatos, que são também perdas comerciais que a gente tem aqui dentro da companhia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.